Se Deus te trouxe aqui hoje, é porque Deus quer te dar mais uma fatia do bolo Deus quer você bem alimentar com as coisas do céu, amém? Liga tua mente no trono da graça hoje Deixa tudo que você trouxe Tudo que você trouxe na tua mente, todos os sentimentos ruins Que tem tomado lugar no teu coração, toda inveja, todo ruim Todo espírito de engano Vai soltando o inferno em nome de Jesus, toda fortaleza nas minhas Oh Jesus, Senhor, nós te movamos nesta noite Porque é o Deus assentado aqui em Sião O Senhor escolheu a Sião como tua morada, como lugar da tua habitação, Senhor E nós te pedimos, Senhor dos Exércitos Se move segundo teu querendo esta noite, Pai Aleluia Ah Jesus, se move segundo teu querendo esta noite, Senhor Nos traz uma boa palavra no teu coração, Jesus Perdoe as nossas falhas Assim como Davi orou no Salmo 139, te pedimos nesta hora Sonda-me, Senhor, que nos conhece Chama-me, Senhor, que me 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 conhece lugar, desde aqui a minha vida usa-me Senhor usa-me pode dar mais uma porta e abriu a tua mão, que canteça teu o início que me conhece que me me canta ao meu coração aleluia Vem com Deus Vem com Deus Vem com Deus Pode quebrar Pode moldar Toca, Senhor, com as suas mãos poderosas Toca, Senhor, com as suas mãos poderosas Toca, Senhor, com as suas mãos poderosas Então, Senhor, pode tocar Usa-me Usa-me Senhor Usa-me O navio Como um farol Que brilha Noite, noite, noite Como é nada Só morrer E o desejo É tudo que for Nesta dia Sendo a dor E os meus alunos E a filha 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 É víAA 他 E a filha 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 é Roh Senhor Os amigos Feliz E a filha Amém. 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 Vem comigo no capítulo 32 de Isaías Capítulo 32 de Isaías Versículos 1, 2 e 3 Que bom ter você aqui Seja bem-vindo Deus está habitando em Sião nessa noite Se Ele não vai sair daqui Ele veio aqui por causa de você Talvez você saia de casa sem nenhuma pretensão De se encontrar com Deus vivo Mas Ele está aqui Quem se ama Ele ordena a bênção Ele está sentado no seu sublimo trono Para falar fácil a paz com você Eu vou te avisar que não vai ter fila A hora que você chegar É o seu reino É a sua hora com Deus Amém? Vamos ler a palavra do Senhor Reinará o reino com justiça E dominará os príncipes Segundo o seu juízo E será aquele varão Como um esconderijo contra o vento E como um refúgio Contra a tempestade E como um rimeiro de águas Em lugares secos E como uma sombra De uma grande rocha Em terra sedenta E os olhos dos que veem Não olharão para trás E os ouvidos dos que ouvem Estarão atentos Tome teu assédio Aleluia Santo teu nome Aleluia Exaltado seus sermões Isaías Profeta messiânico Os pastores que estão aqui Devem saber bem Os ministros Os profetas de Deus Os príncipes do Senhor Olha o príncipe Aquele é o príncipe Taizinha Aquele é É o príncipe de Deus Aleluia Glória a Deus Como Deus vai usar Nessa terra Aleluia Aleluia Deus vai usar Filipe Vou pregar hoje Olhando para o seu lado Louvado seja o Senhor Por mais a sua oportunidade Amados Aos que não me conhecem Eu sou da Bahia Do interior da Bahia Deus soprou um ventinho Bem baiano Aquela brisa Que a gente vem devagar Que me trouxe Cinco meses atrás Na Europa Mas eu não vim aqui Falar de mim hoje Jesus quando foi enviado A terra por Deus Ele veio Diz a palavra do Senhor Para desfazer As obras do diabo Todos sabemos disso Amém? Amém Mas segundo o texto Diz aí As capítulo 32 Versículo 1 diz Reinará um rei Com justiça E dominarão os príncipes Segundo o juiz Eu quero que você Eu quero que você Vire para a pessoa Que está do seu lado E diga Você está debaixo Do domínio de Deus Você está debaixo Você hoje Está debaixo Do domínio de Deus Amém Escolhe a nossa casa Escolhe a nossa casinha de saber Para habitar Quando nosso coração Fique alegre Em saber que o Deus Que criou tudo Que governa Céus e terra Escolhe nós Para habitar É uma boa notícia O mais interessante É que Jesus Quando vem Ele olha para doze homens Comuns E chama a cada um deles Com um grande propósito Bons Ou maus Jesus chamou Amém Chamou nós Bonitinhas Lindonas Graças a Deus Vai chamar um monte Ainda aí Mas diz a palavra de Deus Em todos os momentos Em que Jesus Andava com aqueles homens Ele pregava Ele anunciava Sempre o mesmo discurso E eu quero dizer Para você Que vai me acompanhar Vai estar comigo Durante os dois Próximos anos Talvez Algo mais Será o mesmo discurso Que vocês vão ouvir De mim Aqui em cima desse momento Porque eu não posso pregar Aquilo que o meu coração deseja Aquilo que a minha mente Concebe Aleluia Quando Paulo diz No capítulo 2 A do livro de primeiras corintios Ele diz Eu não vim pregar Palavras de sabedoria humana Eu não estou aqui Para filosofar E fazer discurso Eu vim aqui Para pregar O Espírito E o poder de Deus Aleluia Não esperem de mim Outra coisa Todo homem Toda mulher Que é chamado Por Jesus Ele vai ouvir Todos os dias O mesmo discurso De Jesus Jesus não veio Com outro discurso A não ser O discurso do reino Jesus não pregou A sua própria vontade Jesus não pregou Aquilo que iria agradar Portugueses Gregos E italianos Jesus pregou Somente Pastor Aquilo que agradava A Deus Porque o compromisso De Jesus Não era nem mesmo Com a sua família Mas era com o Pai Celestial Aleluia 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 E todas as vezes Que ele se sentia Atormentado E triste Profetando as desgraças E tantas situações Por aí Ele se retirava E ele ouvia A voz do Pai Ele saia do meio Dos discípulos Do meio da multidão E ouvia somente A voz do Pai Abaixa um pouquinho Esse som Nós estamos em Camboriú Ainda, Felipe Ainda Vamos chegar lá Mas o engraçado Pastor É que Jesus Pegou Várias pontes Quebradas Vários abrigos Sem telhados Várias flechas Tortas Para pregar o reino Estamos bem até aqui? Amém Isaías começa a Profetizar falando dele E quando falamos dele Falamos da sua igreja Falamos de nós Não há outros princípios Para ser anunciado Nesta noite A não ser os princípios Do reino de Deus É o que nós vamos pregar Nesta noite Isaías começa a dizer Governará um rei Com justiça Sobre os príncipes Eu não posso Eu não posso ser governada Por este Deus Participar de um reino eterno Onde tudo já está estabelecido Jesus quando sobe o madeiro Quando ele padece Ali aquele sofrimento Ele diz Está consumado Ele não mudou Nesse momento nenhum E nós não podemos negociar isso Que vida cristã é essa? Que vida com Deus é essa? Que Espírito Santo é esse? Que a qualquer momento A minha mão Com o meu coração A minha alma é tomada E usada pelo diabo Que governo de Deus É esse na minha vida? E o diabo pode me usar Quantas vezes ele quiser por dia? É lindo ser príncipe É lindo ser pastor É lindo pastorear a igreja É lindo levantar a mão Na hora da adoração Mas quando ele passa o decreto E ele diz Ei! Anda segundo os princípios do meu pai Você diz Aqui nessa igreja Eu não fico Essa igreja não tem nada a ver comigo Esse pastor não tem nada a ver comigo Mas o Senhor escolheu aqui para habitar E ele é rei Aleluia Ele te chamou Um sacerdoso santo Um povo adquirido Amém? Pastores Missionários Levitas Amém Homens e mulheres De Deus E Isaías não explica Ele deixa bem claro O que Jesus veio fazer Ele diz assim no versículo 2 E será que ele varão Como esconderijo contra o vento? Como um refúgio contra a tempestade Como um remeiro de águas e lugares secos E como uma sombra de uma grande roça Em terra sedenta Mas aí vem o crente Que seria governado pelo Espírito Santo de Deus E ele não vem no vento de Deus Ele vem no vento do mundo Ele vem no vento da contenda Ele vem no vento da mentira Ele vem no vento da lutéria Para a igreja No reino de Deus Em vez de as pessoas olharem para ele Encontrar um refúgio Alguém que ele possa se encontrar E dizer Não, vem comigo que eu vou te ajudar Ele pisa Ele põe para correr Ele esmaga a alma da pessoa Ele amaldiçoa Que reino é esse Você é dominado por quem? Porque aqui só tem duas opções O Deus ou o Baal Aquele que te domina É quem vai te abandonar Como abandonou Judas Depois que Jesus ser crucificado Se você escolher Deus Ele vai com você Amém Amém Glória a Deus Não temos que seguir Nenhum outro modelo A não ser o modelo bíblico Não precisamos criar Nenhum outro artifício A arca pela Bíblia É a costa de amar Assim